É um caso histórico na justiça piauiense pelo fato de ser o primeiro crime de trânsito que vai a júri popular. O acusado é o locutor de rádio Ivan Carlos Carvalho Paniti, de 33 anos, e a vítima foi o garçom João Fidelis. O acidente aconteceu no dia 11 de setembro de 2010, no entroncamento das BR-222 e 343, aqui próximo à entrada de Periperi, quando o motociclista, no caso o garçom João Fidelis, morreu na hora. Ele foi colhido pela picape que era conduzida pelo locutor da rádio Ivan Carlos Carvalho Paniti, de 33 anos. O julgamento com o júri popular seria na manhã de hoje, aqui em Periperi, mas o acusado simplesmente se ausentou e não fez justificativa. Portanto, o juiz João Damasceno decretou a prisão dele por ter faltado ao julgamento. Embora o juiz tenha decretado a prisão dele, a polícia ainda não conseguiu encontrar o radialista acusado do crime. Obrigado.